E você viu aqui no RIC Notícias Manhã as imagens de oito jovens que voltavam de uma festa em Curitiba quando o motorista perdeu o controle e bateu esse carro de luxo no muro. Pois é, viu gente, o pai do jovem no dia desse acidente até chegou ao local, tentou assumir a culpa, dizendo que era ele que estaria dirigindo o carro, fez até o teste do bafômetro, deu negativo, deu toda aquela misancene criada, né, às vezes até por orientação de um advogado. Mas agora, diante do delegado, esse pai mudou de versão e disse que o filho de 21 anos é quem estava conduzindo esse carrão, tá? Pai e filho vão responder na justiça por fraude e direção perigosa. Mas aí eu pergunto pra você, vão responder na justiça por fraude e direção perigosa. E vocês acham que vai dar em alguma coisa? Ah, gente, vamos ver a reportagem. Oito jovens dentro de um carro avaliado em 800 mil reais e nenhuma prudência. O motorista bate no muro de um prédio no bairro Cabral, em Curitiba. Dois jovens precisaram ser socorridos e levados ao hospital. O restante foi para a casa do motorista. O pai do jovem que estava dirigindo ficou no local até a chegada da polícia. E aí, um problema. No boletim de ocorrência, ele assume que estava dirigindo e faz até o teste do bafômetro. Mas a versão não se sustentou justamente porque as imagens de dentro do carro viralizaram. Em entrevista à RIC TV Record, ele chega a dizer que o vídeo pode ter sido manipulado e que era ele mesmo dirigindo. Quem que estava dirigindo essa BMW, então? A minha BMW, quem dirigia era eu. Aquele vídeo que estava rolando, eu já, inclusive, eu já pedi para o rapaz que fez a porcaria do vídeo me passar o original porque eu vou mandar fazer uma perícia. Porque, veja, o meu filho estava ao meu lado. Realmente estava ao meu lado. Ele estava... Eu fui buscar ele a quatro quadras da minha casa. A partida foi exatamente na esquina da minha casa. Tá, e o vídeo mostra... O vídeo mostra, pelo menos foi o que nos informaram, que era o filho do senhor que estava dirigindo e que foi o filho do senhor que bateu o carro. E o senhor assumiu a responsabilidade sobre esse acidente. É isso que... Por isso que o senhor está sendo investigado e é por isso que nós procuramos o senhor. Ah, mas eu vou ser investigado, não tem problema. Eu respondo a determinamento, não tem problema, se for o caso. Tá, mas o senhor assumiu de fato isso? Não, amigo, você já ouviu falar em inteligência artificial? Você sabe como é que é fácil manipular um vídeo? Tá, então o senhor está querendo dizer que não... Você sabe! Não era o filho do senhor, é isso? O meu filho estava comigo no carro, mas não era meu filho. Mas a polícia civil entrou no caso. E aí, não teve como manter a versão que não era verdadeira. E durante o depoimento, o pai do jovem que dirigiu o carro confessou que não era ele mesmo que estava conduzindo o veículo naquela noite. Disse também que resolveu fazer o boletim de ocorrência para acelerar as coisas. Talvez uma tentativa de conseguir com que o seguro pagasse o valor do conserto. Fato este que agora contestado, o delegado de polícia disse que não vai acontecer. O jovem que estava dirigindo confirmou que eles voltavam de uma festa, mas negou que tinha bebido. O menino contou que era ele que estava dirigindo a BMW, né? Quando derrapou essa BMW e acabou batendo contra o muro. Estavam numa festa e estavam indo para casa. Iam para casa, segundo ele, ia deixar o carro e depois indo para outra festa. O rapaz que causou o acidente também não poderia estar dirigindo. Está com a CNH suspensa, mas na delegacia disse que não sabia disso. Ele alega que não sabia que a carteira estava suspensa. E o pai também alega que não sabia que a carteira estava suspensa. Então isso nós vamos verificar, porque eles disseram que mudaram de apartamento e estava no endereço antigo. Pai e filho agora vão responder na justiça pelos erros cometidos. Ele responde um artigo específico do Código de Trânsito, né? Que ele motivou ali a alterar dados do local de acidente, né? E o menino ali, o rapaz, responde por ter saído do local antes da chegada da polícia. Uma série de irresponsabilidades, né? Não só desses jovens que estão todos aleatoriamente dentro desse carro, um no colo do outro, mas do próprio pai também, né? Que se presta um papel desses diante da situação. Que passada de mão na cabeça, né, Ana? Que exemplo é esse que esse rapaz... Até porque exemplo ele não precisa, né? Tendo essa atitude, falando que a inteligência artificial, um vídeo muito... Assim, ó, chega a ser uma piada com a sociedade, uma piada com a cara de quem de fato paga imposto, de quem de fato dá uma educação um pouco mais... Eu não vou nem dizer rígida, mas um pouco mais responsável para os seus filhos, né? Porque eu, em tempos, fazia coisas muito, mas muito menores às vezes. Quebrava um item dentro de casa, eu era repreendido por isso, eu era responsabilizado por isso e como qualquer pessoa deve ser. Mas aí quando você vê essa destruição desse tamanho, que poderia ter alguém no meio do caminho, poderia ter uma vítima encontrada no meio do caminho e um pai passando a mão na cabeça de um filho dizendo o quê? Não, tá tudo bem, eu assumi, mas aí a gente agora entende que a gente errou e a vida que segue... Das duas, uma, né, Ana? A gente espera que a vida ensine e da outra que a justiça possa dar, talvez, a responsabilização ou a punição que a sociedade espera, né? A gente já sabe que não vai acabar em nada, né? Porque tudo acaba em pizza quando a gente fala de crime de trânsito nesse país. Mas a gente fica até irritado, né? Demais, porque faltou com respeito, querendo ou não, com toda a sociedade, poderia... Evitamos aí um acidente dessa forma, mas faltou com respeito também com a nossa equipe, por várias vezes, insinuando, cogitando de que nós pudéssemos estar mentindo, falando que o vídeo era inteligência artificial, de que não tínhamos inteligência para entender que o vídeo era uma montagem. Isso é um absurdo, tá aí, né? Agora muda o depoimento, já traz uma outra versão dos fatos, enfim. Inteligência artificial é quando falta inteligência física para poder assumir, para poder se colocar diante dos fatos e mostrar que errou sim. Se bem que é tanta mudança de versão que a gente não precisa nem se justificar aqui, porque vocês já perceberam quem é que está mentindo, né, gente? Então, vamos lá, gente.